Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e abre aí através do meu link. Bom pessoal, o governo de Joe Biden congelou bilhões de dólares pertencentes ao Afeganistão mantidos em instituições bancárias dos Estados Unidos, conforme contaram duas pessoas próximas ao assunto aí, isso ao The Washington Post. O objetivo é impedir que o Talibã tenha acesso então a essas reservas do governo após tomarem o poder que rolou aí no domingo e a decisão teria partido da Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, em conjunto com funcionários do escritório de controle de ativos estrangeiros do Tesouro. Então, de acordo com as fontes anônimas do jornal, quaisquer ativos do Banco Central que o governo afegão tenha nos Estados Unidos não serão disponibilizados ao Talibã. Dados de abril do FMI mostravam que o Banco Central afegão possuía uma reserva de 9.4 bilhões de dólares, um montante que não estava detido apenas no Afeganistão, mas espalhado em outros países do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos. Bom, e essa pode ter sido uma das primeiras medidas que o governo de Biden deve tomar daqui em diante para sufocar o máximo possível o Afeganistão. E no seu primeiro pronunciamento sobre o caso, na noite de segunda, o presidente dos Estados Unidos disse que não iria mandar tropas para tirar o Talibã do poder, mas que recorreria à diplomacia e à sua influência política-econômica no resto do mundo para enfrentar o grupo islâmico. O ex-conselheiro de segurança nacional do governo do Obama, o Adam M. Smith, ele disse ao Washington Post que, para congelar as reservas do Afeganistão, o governo americano, em tese, não precisaria de nenhuma autorização especial, uma vez que o Talibã já foi sancionado por uma ordem executiva após alguns ataques anteriores que a gente nem pode citar aqui nessa plataforma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se o vídeo foi útil, deixa um like, um comentário, inscreva-se no canal. E até mais.